1, 2, 3 e ação! Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um episódio do Film Station. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um adaptador de celular para tripé. Bom, então, hoje em dia todo mundo tem um telefone de celular com uma ótima qualidade de vídeo no bolso. Só que quando você vai filmar, sempre tem aquela sensação estranha que o seu vídeo tá muito tremulo. E é sempre isso que acontece. Como resolver isso daí? Com tripé. Só que não é tão simples assim, porque os telefones celulares não são adaptados para serem postos em cima de um tripé. E é isso que eu vou ensinar você hoje. Bom galera, pra esse projeto você só vai precisar de algumas coisinhas que provavelmente você já tem em casa. Então, o principal é você ter uma daquelas capinhas duras, sabe? Pro seu telefone de escolha, que claro, você não vai mais usar. Você vai precisar de um pedacinho de metal em L. Se você não tiver um pedaço desse, você pode entortar um pedaço de metal. E também você só vai precisar mais de uma porca e de uma arruela de 1 quarto de polegada. Bom, eu vou separar esse projeto em três partes. A primeira é fazer um furo de 1 quarto de polegada no pedaço em L de metal. Só que crianças, tomem cuidado e peçam ajuda a um ato. A segunda é colar a parte de metal na parte de trás da capa do celular. Com super bom. Bom, então galera, o terceiro e último passo é você vai pegar sua capinha modificada, você vai botar ela aqui no seu tripé. Você vai pegar a sua arruela, vai botar ela aqui. Vai botar a sua rosca, sua porca rosca. E depois aqui o meu tripé é um pouquinho diferente do que é da maioria. E eu vou apertar aqui. Se você não tiver isso aqui, você vai poder, você vai pegar um alicate ou qualquer coisa e apertar isso aqui pra ficar bem. E, ó, você não mexe, isso aqui vai pra todos os lugares. E o ótimo disso daqui, que a maioria não tem, é que você tem o touchscreen completo. E você não tem nenhuma obstrução aqui. Bom, galera, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, dê um gostei aqui embaixo, isso ajuda bastante na divulgação. Por favor, se inscreva no meu canal, que aí você vai estar sempre por dentro dos vídeos semanais que eu posto toda quarta-feira. Também você pode me falar diretamente comigo pelo Facebook. O link dele vai estar na descrição. Você também pode me twittar por arroba filmestation123 ou enviar um e-mail pra mim, que é filmestation123 arroba gmail.com E se você estiver no YouTube, você pode deixar um comentário aqui embaixo, que eu sempre vou estar lendo os comentários. E se você estiver no Facebook, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bom, então é isso, galera. Obrigado.